No topo que todo jogava, o DC subia Tá tudo legal, elas aprenderam, vai! Sarra no grau, sarra no grau Eu quero ouvir vocês falar aí porque Não pode demorar muito dessa música não Porque o cabo tá ruim Vou segurar aí embaixo aqui pra ele não ficar falhando Pode deixar aqui direitão No tempo todo jogava, no andar aí As meninas praticavam, o DC subia No tempo todo jogava, no andar aí As meninas praticavam, o DC subia Mas hoje em dia, tá tudo diferente Elas aprenderam a sarrar de frente Sarra de frente Sarra de frente Sarra de frente Sarra... eu troquei, vai ficar legal de novo, ó Vai, vai! Sarra, sarra novinha no grau Sarra de sarra novinha no grau Sarra de sarra novinha no grau Elas aprenderam a sarra Sarra de sarra novinha no grau Sarra de sarra novinha no grau Vou finalizar, hein? Vai, solo! Tá legal! Vou demorar não que... Cansei de segurar o cabo aqui Glê de sonorização Obrigado, meu Solta massa demais A dez Toca aí, meu O nome da banda é Zé da Veia Cubinho no teclado Contato para show 738143361 Quase não dá o tempo